olá boa tarde pessoal de mombaça e simpatizantes desta terra o pessoal que costuma acompanhar as minhas postagens no canal de vídeo no youtube também no facebook aquele pessoal aqui residentes ou então que estão distantes muito a saudade da terrinha aqueles que tem o apreço pela nossa terrinha né e que se sentem bem ao acompanhar essas matérias relacionadas à nossa terrinha no trabalho que eu faço um trabalho particular um trabalho simples que visa ilustrar nossa terra e na medida do possível apresentar algumas causas né dependentes elogiar determinados assuntos ajudar alguns amigos algumas amigas nos no comércio com determinadas divulgações que eu costumo fazer minhas divulgações elas não são nada programado de repente eu chego lá no ambiente e faço a live e vou criando conforme o que eu vou imaginando naquele momento porque eu tenho conhecimento um pouco de conhecimento que eu vou que eu tenho hoje eu vou tentando passar né para o pessoal que muitas vezes alguém está intencionado na cidade mas falta um currãozinho de alguém que possa divulgar uma coisa e outra né isso é bom né porque o pessoal vai vendo né é o assunto atual que mais mexe com a população de modo geral né é o assunto será fim dias hoje eu sou até suspeito falar isso aí porque tô sempre acompanhando as matérias não consigo mais né tô sempre no dia a dia lá vendo todos os momentos da chegada das águas né ansiedade é grande ansiedade sempre existiu porque nós somos de uma terra cujo clima é semiárido a gente sabe que a nossa região ela passa por determinadas situações de de seca né seca demorado como foi esse período tão longo que a gente vivenciou aí 2016 mas de 2012 até 2020 né 2020 pra cá que a coisa começou a melhorar e como eu tenho falado a suje será fim dias quem te viu quem te vê eu digo isso porque a gente vivenciou né um período muito longo muito numa viagem que eu fiz até a boa vista passamos em cima da parede do açude eu não conseguia confesso que eu evitava olhar para o lado que eu não aguentava ver aquilo só ver o mato só o mato mesmo né sem nada sem um pego d'água e ver a situação que ele se encontra hoje e o assunto atual é o assunto será fim dias que olha ainda está tomando água né o pessoal vai me perguntando eu na medida do possível vou passando as informações para o pessoal e vou inclusive eu tô com essa live eu tô fazendo essa live para responder alguns alguns questionamentos algumas indagações do pessoal dos meus seguidores do meu canal de vídeo no YouTube assim como alguns que eu recebo também pelo WhatsApp ou pelo Facebook e na medida do possível a gente vai passando as informações eu volto a lembrar que o trabalho é algo particular que diz apenas a ilustrar a nossa perna e mostrar o valor que ela tem então vamos lá eu separei alguns comentários são muitos não dá para ler todos né vai ficar muito cumprido dessa live aqui esse vídeo que eu tô fazendo aqui em forma de em forma de questionar essas mensagens e responder algumas na medida do possível vamos lá começar aqui pelo Antônio Carlos a comentário dele é muito bom os seus vídeos mostrando o nosso município que Deus te abençoe sempre continue mostrando a nossa maravilhosa Mambaça que eu amo é isso aí Mateus Freitas a saída da Barraia do Canaã essa água vai para onde eu já respondi para ele lá no YouTube a Barraia do Canaã ela fica situada no leito do riacho que a Codé é o maior riacho de Mombaça maior afluente do rio Guanabuiu no município de Mombaça infelizmente ela não passa na cidade ela fica após o trecho da cidade ela passa ali em várias barragens ali nasce do Vicente passa toda aquela extensão do Vicente Vicente Catolé e pega diversas ações inclusive fiquei sabendo que um deles arrombou nesses dias aí fez com que gerasse aquele aguaceiro lá bonito um belo visual da barragem do Canaã Canaã do atravessão dos Canutos do Cacodé entre outras e de lá ela segue lá para o sítio Caldeirão eu tive a oportunidade de eu tive a curiosidade de conhecer foi até lá no período de seca naquele naquele período tão tão demorado e levou até dois mil e dezenove no chuveiro pô chovendo muito pouco nosso sertão fui lá para conhecer e ver o encontro dos dois rios né não puxamos de dois rios porque o Cacodé é muito grande né deveria se chamar de rio não não os riacho né como como consta na nas descrições através dos mapas é que deve ser feitas com o pessoal agradecer a mãe brasileira mãe de dois princípios ambos seus vídeos sou de Mombaça não me canso de assistir fico sempre torcendo e para o próximo vídeo quando puder filma um pouco o centro ali a parte mais comercial mesmo que Deus continue te dando sabedoria obrigado o Samuel Romão e o assunto será Filias pegou água assim a a última recarga aí foi a última porcentagem verificada já chegou às setenta e oito então falta apenas vinte e dois por cento né já esteve já esteve bem mais distante tá chegando lá o Seraf Dias e vai dizer a Deus né mas tá bom demais Alberto Fernandes tem também uns questionamentos aqui né é algumas vamos dizer assim algumas alimentações não alimentações né uma forma de medir dá uma sugestão como melhorar ele ele questionou da seguinte forma seus vídeos são muito longos na verdade são longos a maior parte são longos a intenção para isso é na medida do possível criar documentários ou pelo menos tentar né porque o pessoal tem que ver o vídeo os vídeos e entender o que se passa né não adianta se fazer uma filmagem e ele não falar nada não dizer o local que é pessoal fica curioso não sabe daqui a pouco fica uma coisa muito bom nota né quando você você relata alguma coisa relativa ao aquela localidade como surgiu como é que foi construído é bom né porque o pessoal se atrai mais é isso que eu vejo obrigado pela sua seu comentário Alberto Fernandes aí a rede social você fala ela veio para que o pessoal possa interagir com os assuntos então direi para você que que boa parte dos meus vídeos são em forma de documentário ou pelo menos uma tentativa porque é importante a população tomar conhecimento inclusive em alguns costumam dividir em duas partes ou mais dividir até em 10 partes quando se torna muito grande Isaías Pereira esse filho do Simval olha aí Simval Agostinho pensa no menino legal passeamos muito pela região fazendo entregas para o pai dele só tenho boas histórias desse povo acolhedor realmente eu sou testemunha disso é digital contente Ismael Júnior dá uma volta lá no assunto da Dona Socorro tá muito lindo lá na Barraes tá muito lindo lá Barraes tá sangrando lá no São Bento o São Bento que ela se refere aqui é o São Bento da região do distrito de Morada Nova não é o São Bento naquele trecho que segue para o Cerafim Dias é um São Bento por sinal uma localidade muito bonita que eu tive a oportunidade de conhecer você já esteja por lá São Bento foi até até o sítio Almas muito bom aquela região muito bonita aquela região Adalto Cavalcante queremos saber qual é o volume atual do açude será fim de dias em que nível está a água do açude hoje a última informação que eu recebi o amigo Bisula tá acompanhando dia depois disso aí é que o açude chegou a setenta e oito por cento da sua porcentagem que beleza hein aonde levando em conta onde já esteve tá bom demais não dá para sangrar paciência mas Deus vai Deus dirá Deus dará a resposta eu creio que sim Francisca Paula Costa olha eu acho que vai sangrar se Deus permitir é é isso aí Francisco Santos quer enaltecer o seu trabalho e divulgar o nosso sertão e pra gente que mora longe é muito bom ficar a par dos acontecimentos da nossa região legal assim eu pensava também quando eu estava no Rio de Janeiro Antônia Nilda minha Mombassa quanta chuva que maravilha quanta maravilha de Deus né Maria Lucilene Vieira da Silva é muito linda minha cidade de Mombassa eu tô muito ansiosa para ver o assunto será foi desse sangrando Clemente Anderson até eu fico emocionado um forte abraço guerreiro Deus abençoe essas terras é isso aí Maria Silva Maria bom dia Ismael passei minha infância em Mombassa atualmente moro em Fortaleza mas seu vídeo ficou maravilhoso amigo obrigado Marciano Alves eu moro perto aí de Mombassa em Saboeiro Ceará Saboeiro fica ali perto da da do do Assaré terra do poeta patativa né é isso aí boa noite com com Jesus Ismael eu sou Antônio Pedro Neto de Mombassa dos Mombassa dos Moreiras e Moraes te acompanho mais uma vez ele comentou aqui Antônio Pedro do seu trabalho de divulgação do nosso sertão Mombassa se puder me manda seu zap ok Marcos Mendes quando sangravo a fazer essa viagem de mil e cem quilômetros para ver essa maravilha Deus quiser Deus te ouça garoto tá assim de leite quem espera em Deus não cansa ele é fiel e só é somente confiar amém é isso assim seja Antônio Carlos glória a Deus nosso assunto será que dias vai sangrar com fé em Deus amém o Evaristo Oliveira parabéns Ismael pelos seus vídeos bem informativos sobre o assunto será fim dias e também de outros reservatórios da região eu sou de Mombassa morei por quase 30 anos no Rio de Janeiro mas depois da missão comprida voltei ao Ceará e hoje moro em Juazeiro do Norte é isso aí Anderson Felipe de Souza Carvalho parabéns pelo trabalho vejo nossa bela Mombassa através de seus vídeos e aí e aí a minha cidade o meu lugar Música Bombassa, eu te olho bem Bombassa é cheia de calor